Vem, diga-ting, 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 diga-ting Me apaixonei por uma menina que tem 1,61 e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba o mapa, me rebaça e posta nela uma vez E eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu estei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando pra ela palha dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem 1,61 e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba o mapa, me rebaça e posta nela uma vez E eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu estei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei pra uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, mas não consta nela uma vez E eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, consegui dormir pensando pra ela para dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, tá consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela Ela é quem te pega Me apaixonei pra uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, mas não consta nela uma vez E eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela Ela que te pega